. Eu cultivo pômo, pômo, e capsaíco, mais, tritico, e não me cultivo. . 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 para não ser conservado. Provo. Provo. Prachas alheadas. Quivo. Ancao. Junho. Se chiam estas em arco. To? La arco de la... O fruto arco. Ancao. Yom post yom. Mordillos. Se nur esta suno. To? Na campo. Estas tres secas. To? Ancao na arco. Nepone. Crescas. Nun. Mia. Pivo. Crescas. Mal. Rapide. Cai. Aria. Naipari. Pivo. Nun. Iam. Estas. Preganta. Olmia. Preganta. 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 Mas agora, a vida é muito grande. Depois de outubro, a vida matou. E os dias, nós pegamos a vida. Seus ou sete vida em cima. e na vida, eu posso morrer e dizer que você pode comer. Se você é uma mulher e dizer que você não pode comer. Você pode também nos seguir em fotos no Instagram e no Twitter. Tchau!